E o tão esperado Náucica do Vale do Vento está de volta ao Brasil, trazendo a belíssima obra de Hayao Miyazaki no formato 18,2 por 25,6, com dois pôsteres, um encantado e o outro pra você amoldurar. O papel é pólen bold 90, com cor especial metalizada na capa e verniz localizado. Tudo isso por apenas R$ 49,90. Os volumes 2 ao 7 já estão em aprovação com o estúdio Ghibli lá no Japão. E logo mais começam a ser publicados aqui no Brasil.